Qual é a suprema virtude que um humano pode alcançar? E será que a moralidade é uma exclusividade dos humanos? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia, hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 16 do livro de Urântia que fala sobre os sete espíritos mestres e a mente cósmica. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. O que fazem os sete espíritos mestres? Os sete espíritos mestres são responsáveis pela supervisão dos sete superuniversos. Cada um deles tem uma grande sede no paraíso, onde focalizam sua força e poder. Eles controlam e distribuem a energia de cada superuniverso, mantendo-se sempre de frente para o seu superuniverso específico. Os sete espíritos mestres podem agir como trindade? Os sete espíritos mestres não podem agir como trindade. Eles representam as funções ativas e associativas das três pessoas da deidade, mas não como um coletivo da trindade. Quando o pai, o filho e o espírito atuam juntos, eles funcionam através do espírito mestre número 7, mas não como trindade. Cada espírito mestre representa funções possíveis da deidade, mas não a coletiva trindade. Como os sete espíritos mestres podem ser onipotentes, oniscientes e onipresentes? Os sete espíritos mestres possuem coletivamente os atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Ainda que um partilhe individualmente destes atributos, apenas juntos eles funcionam universalmente como uma entidade completa. Cada um deles é pessoalmente limitado ao superuniverso sob sua supervisão direta. Como o sétimo espírito mestre consegue representar tantos aspectos da trindade e ainda promover o progresso das criaturas? O sétimo espírito mestre é uma representação única do pai universal, do filho eterno e do espírito infinito. Ele não é organicamente parte da trindade, mas sua natureza revela a pessoa espiritual do supremo em evolução. Ele promove o progresso das criaturas, ajudando-as a compreender a unidade da supremacia, facilitando assim a ascensão dos peregrinos de Avona. Os espíritos mestres criam uma realidade diferente da que conhecemos? Grande parte da realidade dos mundos espirituais é moroncial, uma fase totalmente desconhecida para nós, humanos. Essa realidade intermediária liga os reinos materiais e as esferas espirituais avançadas. Os espíritos mestres contribuem para a ascensão do homem ao paraíso, criando essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles nos ajudam a transitar para uma existência mais elevada e complexa. Nossas características pessoais desaparecem após a morte? As tendências que distinguem nossa personalidade, características de cada universo, nunca são totalmente apagadas, nem mesmo após longos estudos e disciplinas em Avona. Mesmo na cultura intensa do paraíso, não se erradicam as marcas da nossa origem superuniversal. Por toda a eternidade, nós levaremos as características indicativas do espírito que reside ao nosso superuniverso de nascimento, que no nosso caso é a representação do amor e a misericórdia. Por que poucas pessoas em Urante desenvolvem um pensamento cósmico corajoso e independente? Embora todos possuam as intuições cósmicas e natas para o discernimento científico, moral e espiritual, poucas pessoas em Urante cultivam essas qualidades devido à falta de esforço em desenvolver um pensamento corajoso e independente. Muitas vezes, a vida cotidiana e as preocupações materiais desviam a atenção dessas intuições, impedindo um maior desenvolvimento do pensamento cósmico. Por que a moralidade é algo exclusivo dos humanos? A moralidade é exclusiva dos humanos porque ela é uma parte inerente da nossa personalidade. Nós temos uma intuição moral e compreensão do dever, além de uma curiosidade científica e discernimento espiritual que vão além do que os animais podem experimentar. Enquanto os animais aprendem através da experiência e erros, nós podemos usar nossa inteligência moral e espiritual antes de qualquer exploração física. Essa capacidade nos permite saber o que estamos fazendo antes mesmo de agirmos. Qual é a suprema virtude que um humano pode alcançar? A suprema virtude que um humano pode alcançar é escolher de todo o coração cumprir a vontade do Pai nos céus. Isso significa dirigir nossas ações humanas com a mais elevada inteligência, escolhendo fins superiores e meios morais para atingi-los. Essa conduta é virtuosa e representa a expressão máxima da nossa capacidade moral e espiritual. É a decisão de alcançar os níveis mais altos de realização cósmica espiritual, orientada pela discriminação seletiva entre o bem e o mal. O que realmente nos faz procurar a Deus? Nós nos tornamos conscientes de Deus através de quatro principais compreensões do universo. A busca do conhecimento, ciência. A busca dos valores morais, senso do dever. A busca dos valores espirituais, experiência religiosa. E a busca dos valores de personalidade, reconhecer a realidade de Deus como uma personalidade. Essas buscas são inerentes à nossa natureza humana e nos impulsionam a entender e aprofundar nossa relação com o divino, vendo Deus como um pai criador e os outros seres humanos como nossos irmãos. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta apenas para marcar a sua presença e também ajudar o canal, comente a palavra secreta de hoje. Moralidade. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.